Reconhecido como um evento de marketing e vendas da América Latina. É ligão. E aí E aí E aí E aí E aí A Mesa da Galáxia! É um enorme prazer estar aqui com vocês, compartilhando nossa casa. Mas eu estou muito feliz com esse projeto que a gente colocou de pé. Inspiração, conexão e entretenimento também.